Nessa semana, mais especificamente na quinta-feira, começa a temporada da Fórmula 2, categoria que vai ter uma das esperanças brasileiras no futuro da Fórmula 1. Gabriel Bortoleto. Gabriel participou da pré-temporada da Fórmula 2, que aconteceu na primeira quinzena de fevereiro, no Bahrein, onde vão ser as duas primeiras corridas. E agora, ele está aqui conosco para revelar como foi essa pré-temporada, quais são as expectativas, como ele se preparou para essa primeira etapa da categoria que antecede a Fórmula 1. Gabriel, bem-vindo. Tudo bem por aí? Fala, Lito. Fala, pessoal. Que bom estar de volta aqui com vocês. Como eu disse, a gente ia gravar depois do treino. E estamos aqui para contar um pouquinho de como foi a pré-temporada, que foi muito positiva. E aí vamos falar, né, Lito? Vamos explicar como foram as coisas. E como foi essa pré-temporada, Gabriel? Pelo que a gente viu, o primeiro dia foi desperdiçado, foi prejudicado por uma chuva intensa. Segundo e terceiro dia, vocês ficaram muito tempo na pista. Como é que você resume essa pré-temporada? Esses dois dias e quase nada do primeiro da Circuito do Bahrein? Exato. Primeiro dia de manhã, o treino foi cancelado, né, por conta da falta de peça que teve da Dallara para os carros, né, segundo os carros das equipes. Porque a gente teve o carro do Shakedown, que estava tudo funcionando. E aí, o segundo carro, né, não importa de quem era o piloto, seja o que for, era só peças que estavam faltando mesmo. E aí as peças acabaram chegando no primeiro dia, só que na parte da tarde e noite. Aí liberaram para a gente fazer o treino de noite, só que choveu no Bahrein, que é uma coisa não muito comum, né, no deserto. Então, acabou que alguns pilotos andaram. Mas foi bom, porque eu tive alguns problemas com o banco do meu carro, que eu não estava muito bem posicionado e tudo. Então, foi um bom treino, porque a gente saía para a pista, eu me posicionava, vi o que eu queria e acabava que ia mudando. E foi muito legal, porque a gente conseguiu fazer bons acertos ali no banco e agora eu estou muito confortável no carro. Bom, acertos não só no banco, né, eu estou vendo aqui a sua escalada. Primeiro dia você deu apenas quatro voltas, não conta. No segundo dia, você foi o nono com 36 voltas, virou 1,46, 0,31. Na segunda sessão, você deu 35 voltas. No terceiro dia, na primeira sessão, 45 voltas e na segunda sessão, 48 voltas. Você deve ter saído moído do carro, não? Não, não saí nada, pô. Estou treinando para isso, para ficar pronto para esses dias difíceis, esses dias intensos, mas brincadeiras à parte. É lógico que a gente sai cansado dos dias de treino e tudo, mas eu acho que eu já estou acostumado com essa quantidade, me preparei muito para chegar nesse momento. Então, eu saí cansado, mas, sinceramente, eu fiquei surpreso, porque eu treinei tanto no inverno, porque eu não sabia como ia ser o Fórmula 2 e tudo. E aí, quando eu sentei no carro, eu esperava que até fosse mais físico, um carro que exigisse mais fisicamente de mim. E não foi, foi, tipo, tranquilo, o pescoço, lógico, pega bastante, mas é algo que eu consegui aguentar bem, o corpo em geral, as simulações de corrida e tudo, eu saía tranquilo do carro. Então, foi legal fazer esses testes também físicos, até para entender qual era a minha posição fisicamente ali, né, na categoria. Olhando os tempos, seu melhor resultado foi na segunda sessão do segundo dia, convenhamos, primeiro dia na prática. Você fez o sexto melhor tempo. Dá para se ler alguma coisa na ordem, na colocação de cada piloto durante uma pré-temporada? Olha, lógico, quem está na frente não é que vai parar em último no final de semana de corrida. Pelo contrário, eu acho que quem ali estava no top 3, top 5, são pessoas que vão estar competitivas no primeiro etapa, mas não significa que as coisas não mudem, entendeu? Na pré-temporada tem equipe que anda mais pesada, tem equipe que anda mais leve, tem equipe que anda no limite de gasolina para, putz, acabou aquela volta, não dá para fazer outra. E tem equipe que se quiser fazer outra simulação de qualifying, tem gasolina para fazer isso. Então, depende muito, sabe? Lógico, eu não vou entrar em detalhes da minha equipe ou de quem estava andando leve, pesado até porque é difícil saber isso, por isso que eu digo que a gente tem que esperar até a corrida. Mas eu diria que a gente está em uma boa posição. Eu fiquei muito contente com o balanço do meu carro durante os dias de treino. A gente evoluiu muito do dia 2 para o dia 3 em questão de balanço de carro. A gente foi indo na direção que eu tinha sempre pedido para o meu engenheiro. E tenho gostado muito de trabalhar com ele, porque ele é um cara muito ligeiro, muito rápido para fazer as mudanças no carro. E que a maioria das mudanças que ele fez foram para as direções corretas. Então, eu fiquei bem feliz. A gente fez bastante teste, a gente coletou muitos dados para a corrida. E agora é questão de analisar, estudar e ir para o final de semana. Gabriel, em termos de evolução do carro, em termos de evolução nem do carro, da sua integração com o carro. Como é que você está se sentindo? No final das contas, queira ou não, você tem dois dias andando nesse carro. E você vai lutar contra a gente que tem um ano na categoria ou mais. E que são pilotos que estão falando que o carro não é tão diferente do ano passado. Então, a suposta vantagem que todo mundo sairia do plano zero não é bem assim. Como é que você está se sentindo nisso? Quando você está se enquadrando nesse pelotão? Ali, todo mundo sabia que não teria uma grande diferença entre um carro e o outro. Eu acho que em alguns lugares saiu que teria uma grande diferença, mas não é o caso. É muito parecido de pilotar. Para falar a verdade, é quase idêntico de pilotar. Não tem uma coisa grande. O balanço do carro é muito parecido. Em curva de baixa, curva de alta. E assim, eu entro com a mesma cabeça quando eu fui para a Fórmula 3, que era dar o meu melhor e me adaptar o quanto antes. É um carro que é um pulo grande, da F3 para F2, estilo de pilotagem, é diferente. Mas é como qualquer outra adaptação. Se você é um piloto rápido, talentoso, você tem que se adaptar. Porque se você sofre na adaptação de uma categoria dessa, imagina quando você for para uma Fórmula 1, que o carro é 10, 15 segundos mais rápido que a Fórmula 2 algumas vezes. Então, assim, você tem que ser LG, você tem que ser rápido para fazer essa mudança de categoria. E assim, como foi ano passado, tinham pilotos experientes na Fórmula 3 e eu era um novato. Completamente o mesmo carro dos anos anteriores. E eu consegui me adaptar. E eu acho que eu estou seguindo na mesma direção da Fórmula 2. Eu diria que tem sido uma adaptação que eu tenho gostado. Tem algumas coisas que eu tenho que trabalhar ainda na minha pilotagem, que eu diria que são mais coisas que você tem que fazer só nesse carro da Fórmula 2. Mas que, assim, estudos, você entende, você vê o seu companheiro de equipe fazendo, você vê outros caras fazendo e você tenta copiar e fazer melhor. Então, acho que é essa linha que eu tenho tentado seguir. E quanto aos pneus? É o que se mais fala. O calcanhar de Aquiles da Fórmula 2 são os pneus. Mas você vem de uma categoria, a Fórmula 3, que também tinha essa característica. Tudo bem, os pneus da Fórmula 3 são aro 13, os da Fórmula 2 são aro 18. Mas você carrega alguma coisa, alguma lição da Fórmula 3 que pode ser útil na Fórmula 2? Com certeza. Acho que o modo de salvar pneu é muito parecido entre Fórmula 3 e Fórmula 2. Tem as suas diferenças, né? Óbvio, como qualquer categoria que você mudar, vai ter sempre a diferença de pneu. Mas eu diria que Bahrein, especificamente, tem sim uma grande diferença de pneu, né? Do começo da corrida para o final, tem uma degradação grande. Mas em outras pistas, pelo que eu vi até agora, pelo que eu estudei com a equipe e tudo, não é tão grande assim. Tem uma diferença, mas você não precisa ficar salvando a corrida inteira. Muitas vezes na Fórmula 3, a maioria das vezes na Fórmula 3, você tinha que salvar a corrida inteira. Então, acho que o que eu aprendi na Fórmula 3, em corrida, cuidar dos pneus e tudo, vão ser muito válidos na Fórmula 2. E como é que está sendo a sua preparação? A gente está conversando aqui, eu estou me sentindo como se eu estivesse te tirando o tempo de simulador. Que é o que você mais faz, logicamente, se preparando para essa corrida. Como foi essa sua preparação? Não, de jeito nenhum, Lito. É até bom que eu dou umas pausas para descansar. para relaxar e entender o que eu estou fazendo de bem ou mal. Porque muitas vezes, se eu não paro, eu acabo fazendo direto e não é o certo. Mas eu tenho me preparado muito. Esses últimos dias eu tive gravação com a equipe, então não é muito uma preparação. Era mais uma questão de gravação que a gente é obrigado a fazer, de vídeo para mídia social e tudo. Mas foram só três dias também, assim, mas durante todo o inverno, durante todo o teste, também pós-teste e agora que eu voltei para casa, mesmo que eu vou ficar só um dia aqui, eu estou me preparando, indo para a academia, no simulador. Ontem eu estava na Holanda fazendo o simulador. Então, acho que tem sido bem importante. E eu tenho feito muitas horas também no simulador para entender cada vez melhor o carro, entender as pistas, entender o que dá para usar de pista, o que não dá para usar. E é a mesma coisa de sempre, Lito, é se dedicar e dar o meu melhor antes dessas importantes etapas. É, a vida mudou, né, Gabriel? Antigamente você estava no simulador ou estava no carro. Agora você está em estúdio fazendo gravações, né? Essa gravação foi para quem? Essa gravação foi para a Invicta, né? Que é a empresa que patrocina a Virtuose, que agora chama Invicta Racing, né? Uma empresa de relógio. A gente estava fazendo tanto gravações para a equipe de corrida, tanto para a marca Invicta de relógios, né? Que são patrocinadores da equipe. Então, a gente tem que fazer essas gravações. A gente foi na Inglaterra, Holcomb, se eu não me engano, chama o lugar. Muito legal. A gente fez uma gravação num palácio lá. E foi muito legal entrar lá e ver toda a história e tudo. Mas foram para eles. E também, lógico, sempre tem gravações de patrocinadores pessoais meus, né? Que eu tenho hoje em dia comigo a Porto, BRB, a Eburi, a Snapdragon, a Quartelemi. Então, são marcas que eu tenho que estão me apoiando hoje. E, graças a Deus, a gente tem bastante marca comigo hoje em dia. Depois de um ano positivo, ano passado, a gente trouxe bastante gente tentando me levar para a Fórmula 1. Me fala desses seus patrocinadores. Quer dizer, eles estão te bancando. Vamos dar retorno para eles. Fala o que é cada uma dessas empresas, por favor, Gabriel. Bom, a Porto é uma seguradora, né? Eles são, acho que, os maiores no Brasil de seguros hoje em dia. Eles também têm outras áreas que eles fazem parte. O BRB, eles são um banco, né? Um banco, chama BRB Banco Regional de Brasília. Mas que não é mais regional, porque está em todo mundo. Agora, está patrocinando até a Alpine na Fórmula 1. Então, eles estão em tudo que é lugar. A Snapdragon, que faz chip para os celulares e tudo. Então, praticamente, o que você tem no seu celular, tem um Snapdragon dentro. Muito provavelmente. Então, eles fazem isso. E a Barthelemi, que é uma marca de roupa. Roupa, tipo, de praia. E depois que vocês dão uma pesquisada, eu adoro as roupas deles. Desculpa. E eu vou estar usando em algumas corridas também. Então, isso vai ser legal. E tem a Ebury, que é uma fintech. Que facilita os pagamentos internacionais. Então, você precisa mandar dinheiro para fora do Brasil, alguma coisa do tipo. Você consegue mandar com eles por uma taxa pequena e muito rápido. Então, estes são os meus patrocinadores atualmente. Que bom. Está completo, né? Agora, um assunto que todo mundo aqui está se perguntando. Você, no ano passado, tinha o apoio da empresa de gerenciamento do Fernando Alonso. Você tinha como coach pessoal o Roberto Strait. O piloto que, quem conhece o automobilismo brasileiro, sabe da extensão, do ótimo trabalho que ele fez. E como é que está esse ano, esse teu staff, esse pessoal que te cerca? Mesma coisa, acabou que a gente não mudou nada do ano passado. Até porque a gente tem uma ótima relação e foi um ótimo ano para a gente. Então, o Roberto Strait, que é o meu coach, ele está comigo. Ele vai para todas as sessões de simulador. Ele vai para todas as minhas corridas, treinos. É uma pessoa, acho que, muito importante no meu desenvolvimento como piloto nos fórmulas nos últimos anos. Tenho me adaptado bastante a várias coisas trabalhando com ele. É um cara bem rígido, mas que realmente tem mostrado que ser rígido na pista comigo, muitas vezes brigar comigo quando eu não estou fazendo algo certo, funciona. E os resultados, bom, se demonstraram no ano passado. E esse ano, acredito que a gente está indo para a mesma direção. E eu estou com a A14, que é a empresa de management do Fernando Alonso, junto com o Alberto e o Albert. Estou com eles. A gente tem feito um ótimo trabalho também aí. Eles têm me ajudado, me colocaram na equipe que eu estou hoje. E o Fernando, como sempre, também me ajudando com algumas dicas que ele me dá. E ele já deu alguma dica específica do Bahrein? Deu. Ano passado ele tinha dado umas bem legais. E esse ano não foi diferente. Antes do teste ele me chamou e me deu algumas dicas bem legais. que eu não vou falar, óbvio, são dicas, ainda não foi a corrida. E mesmo depois, são coisas que eu vou levar para o resto da vida. São coisas que ele acumulou com a experiência que ele tem durante muitos anos na Fórmula 1 e outras categorias que ele correu no Bahrein. Então, dicas que eu realmente fiz, testei no teste, funcionam. E não tem dúvida, o cara é quem ele é, porque ele tem essa experiência toda. E a McLaren? Como é que está sendo o papel da McLaren na tua vida nesse momento? Bom, a McLaren... A verdade é que a McLaren é um dos meus maiores patrocinadores. A McLaren é o maior apoiador em questão de pista. Tudo que eu preciso de simulador, eu tenho ido na McLaren fazer. Estava lá fazem três dias, quatro... Hoje é dia 23, se não me engano. 24? 24. Então, cinco dias atrás eu estava na McLaren fazendo simulador. Entendendo algumas coisas. Eu faço simulador na Fórmula 1, né? Eu não ando com carro de Fórmula 2 quando eu vou na McLaren. Que é bem legal, porque a gente faz bastante teste de setup. Coisas para eu aprender também sobre o carro, tecnicamente. E pilotagem, né? Eles têm um jeito bem certo de guiar um carro. Que eles viram, eles estudaram de vários pilotos. E é o jeito mais rápido. E eu tento sempre me adaptar a essa maneira. Porque eu também acredito que é o jeito mais rápido. Então, toda vez que eu vou lá, eu trabalho muito nessa área com eles. E tem sido muito legal essas últimas vezes que eu fui lá fazer simulador. Você vai viajar amanhã para o Bahrein. Primeiro, qual é a tua programação até a hora de entrar na corrida? Você vai chegar lá. A corrida vai ser... Os treinos na quinta-feira. Treinos e qualifier. Corrida sexta e sábado. O que você vai fazer até lá? Bom, é continuar fazendo a mesma coisa. Preparação. Estudar as onboards. Estudar tudo que eu tenho que... Tenho possibilidade de fazer à distância sem estar em casa, no simulador ou em algum lugar. Tem o teste da FIA, que a gente tem que fazer todo o início de ano. Que é teste de safety car, virtual safety car. Que a gente é obrigado a fazer no começo do ano. Que é na terça-feira. Mas tem que fazer alguns testes online antes. Estou viajando agora no domingo. Que é amanhã, no caso. Vou descansar, provavelmente. Chegando lá, chego provavelmente de noite. Descanso. Segunda-feira vai ser mais um dia também para me adaptar ao lugar. Me adaptar à comida de lá. E terça-feira já ir para a pista para fazer esses testes da FIA. Quarta-feira, trekwalk. Estar lá com os engenheiros. Fazer tudo o que a gente tem que fazer. E quinta, tem outros treinos qualifying. E sexta, corrida sprint. E sábado, feature race. E qual é a tua expectativa, Gabriel? O que você espera? O que vai te satisfazer? Você sabe como eu sou, Lito. Eu não sou um cara que cria expectativas absurdas. Porque até é um esporte que não depende só da gente, sempre. Depende muito da gente. Depende muito do carro. Eu acredito que depois do teste que a gente fez, eu fiquei muito, muito contente. Eu sendo bem sincero. Então, eu acredito que, cara, está ali nas posições que a gente estava no treino. Acabei, acho que, quinto, sexto em alguns treinos. Mas eu acho que, eu não quero falar muito. Assim, eu acho que é uma questão de desenvolvimento. Teve muito desenvolvimento entre o teste e a corrida. A gente teve duas semanas para estudar muitas coisas. Então, as coisas podem mudar. Tanto para o positivo. Espero que só para o positivo. Então, acredito que estar ali no pelotão da frente seria o ideal. Acho que é o que a gente demonstrou no teste também. E eu, estudando, que eu tenho que estudar e melhorar onde eu tenho que melhorar. Acredito que a gente vai poder lutar ali na frente com o pessoal. Maravilha, Gabriel. Para quem quiser acompanhar as atividades da Fórmula 2 nesse fim de semana, tem alguns horários não muito agradáveis. Mas, de qualquer maneira, o primeiro treino livre começa no Brasil, que é oito horas mais cedo do que no Bahrein, às quatro da manhã da quinta-feira. Mas a prova de classificação já é um horário mais confortável. 11h55, ou cinco para meio-dia. A primeira corrida, que é a corrida sprint, começa às 11h15 da manhã. A segunda corrida, a segunda mais longa, que tem inclusive pit stop, às 5h30 da manhã. Por falar em pit stop, Gabriel, você treinou muito isso. Como é que está? Porque isso é uma novidade na tua carreira, né? Com certeza. Não, eu treinei. Tivemos alguns momentos para treinar. Não eram muitas oportunidades, porque a gente tinha que seguir os planos de teste de carro e tudo. Então, muitas vezes não dava para fazer. Mas, o que eu não treinei na pista, também tenho treinado no simulador. E, acho que é uma questão de adaptação isso no questão do pit stop. É uma coisa nova, mas conforme eu for correndo, eu também vou pegando cada vez melhor a mão disso. Mas, estamos bem nisso. Tá bom, Gabriel. Muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui na torcida. E vamos ver aqui se você traz um resultado coerente com a tua capacidade, com o teu talento e com a capacidade da equipe. Eu acredito que sim. Tô na torcida. Gabriel, boa viagem, boa corrida. Tudo de bom aí nesse teu primeiro fim de semana numa categoria tão importante quanto a Fórmula 2. Obrigado, Lito. Valeu, pessoal. E, bom, nos falamos depois da corrida, né? Com certeza. Com certeza. Eu volto aí a tomar teu tempo. Obrigado. Valeu, Lito. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Falamos em breve.